Olá adoradores, hoje nós iremos falar sobre uma notícia urgente envolvendo o meio cristão mas antes não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal ativando as notificações e faça parte da nossa grande família de adoradores que Deus lhe abençoe e vamos a mais uma edição especial do Adoradores Notícia Provavelmente você conhece ou já assistiu alguma pregação do pastor evangélico Adeudo Costa Fala pra ele o que Deus te prometeu Bicho não toma Satanás não roda O diabo não vai destruir o que é teu Fala pra ela O teu ministério não vai acabar A tua igreja não vai fechar as portas Teu ciclo de oração não vai ser destruído O pastor ganhou notoriedade ao pregar no congresso de ideões missionários na última hora e o seu testemunho contado no evento acabou ganhando muitas almas para Cristo Aos 13 anos de idade por aceitar Jesus como salvador Por confessar a fé Numa cidade pequena Do norte e nordeste do país Por nome de Maraial Meu pai é um homem rico, um homem farto Na época Minha mãe me deixou Eu tinha 6 anos de idade Com o passar dos anos Adeudo acabou sumindo dos holofotes E acabou se envolvendo em algumas polêmicas Mas recentemente o pastor passou mal neste domingo dia 19 O fato se tornou um mistério Pois ainda não se sabia o que havia acontecido com o pastor Mas hoje o pastor divulgou um novo vídeo revelando o que aconteceu com a sua saúde Confessando seu erro e pediu ajuda ao povo de Deus Assista o vídeo do desabafo do pastor Olá meus amigos Quem fala aqui é o Adeudo Costa Teu amigo, teu colega, teu parceiro Eu venho por internet Este vídeo nesse momento Fazer um comunicado a todos Irmãos, todo o Brasil e aqueles que nos amam, nos seguem E me deu o privilégio de estar dentro de tua casa com a minha voz Através de tantas mensagens ministradas nesse país Em tantas igrejas Eu venho comunicar algo importante Da minha vida Da minha origem Do sucesso, a fama E até mesmo A minha decadência Eu venho falar Depois do ocorrido com a minha pessoa Eu fiquei entre a vida e entre a morte Eu vi a morte E o que eu estou a passar a vocês E a decisão que resolvi tomar É uma decisão Para o meu bem Como homem Como pessoa Como cidadão Como alguém igual a você Quem fala nesse momento com você É um homem normal Depois de tantas perdas que eu tive Perde tudo O mais importante A perda da família Perdas e mais perdas A origem Daquilo que nós Nunca deveríamos Pensar em perder Mas Este mal Chegou até a mim E com muita tristeza Dentro do meu coração Eu venho comunicar a vocês Elas vieram As drogas Elas me abateram Tentamos de alguma maneira Esconder De todos Porque Aqueles que nos Buscam Em todas as redes sociais Eles querem nos ver bem Eles querem nos ver sorrindo Querem nos ver Com palavras Bonitas Sempre positivas E às vezes Esquece que somos Pessoas humanas Que somos tomados Pela tristeza Pela solidão Viajando o Brasil E o mundo Dentro de quartos Sozinho E No momento Tão tenebroso Os meus refúgios Eles Se esgotaram Como também As minhas forças De recursos Para buscar A ajuda Que deveria ter buscado Bem antes Eu não podia continuar Dessa maneira Dessa forma Sabendo que Estaria eu andando Diante de Deus De uma forma Não digna E justa E diante da igreja Diante do povo Então Eu resolvi Tomar essa decisão E falar Abertamente A todos Pedir sua ajuda Seu abraço Pedir o seu carinho Para comigo Eu vou me tratar Você vai poder me acompanhar O meu dia a dia O meu tratamento Eu vou me recuperar Eu sei que muitos Vão interceder Outros vão me odiar Mas uma coisa é certa Eu vou dar a volta Por cima E serei Uma benção Na vida De muitas pessoas Que também Precisam Tomar sua decisão Como eu tomei a minha Você vai me acompanhar O dia a dia O dia do pastor Adeil O dia do Adeil do Costa Deste homem normal Aqui Tudo Todos os dias E você vai ver Que ainda há esperança Para uma árvore Quando ela é cortada Eu fui plantado Junto a ribeiros Eu fui criado Por grandes líderes Eles me prepararam Para ser ganhador de alma Um vencedor Eles não me prepararam Para ser um derrotado Mas Enquanto fomos humanos Nessa terra Só Jesus Veio sem pecado Subiu sem pecado E sem pecar Para conhecer As fragilidades De um pobre pecador Preciso de você Preciso do seu apoio Eu Adeil do Costa Preciso da sua ajuda Recomeçar Essa É a minha nova história O cantor gospel Matos Nascimento Se pronunciou emocionado Sobre o assunto E afirmou Que estará orando Pelo pastor Adeil do Costa Que também é Seu amigo pessoal Assista o vídeo Meu querido Adeil do Costa Meu amigo Não importa o que aconteceu O que importa É o que vai acontecer Com você Você pode ter certeza De agora em diante Estarei no monte Orando por você Eu te conheço E você vai E você vai Lear a volta Por cima mesmo E conte comigo Em qualquer situação Eu vi o teu vídeo Chorando rapaz Mas ainda bem Que você foi sincero E Deus vai te levantar Você tenha certeza O teu amigo Matos Nascimento Vou pro monte Hoje ainda Pedir por você E eu peço A todos Que orem por esse homem Pregador de mão cheia Um homem de Deus Que falhou Como eu falho Como você falha Como nós falhamos Eu estarei orando Por você Adeil do Costa Conte comigo E com a minha família Deus te abençoe Vamos pra frente Então adoradores Essa é a notícia De hoje Ore pelo pastor E participe Deixando seu comentário E o Adoradores Notícia Fica por aqui Até o próximo vídeo E fiquem todos Na Santa Paz de Cristo